Hoje temos aqui o arroz cigala. O arroz cigala é um arroz que toda a gente já sabe, já ouviu falar. E você que ainda não aprovou o paladar deste arroz, é melhor concorrer para poder comprar este arroz. Não só o arroz cigala, o arroz cigala hoje também vai falar da Oliveira da Cera. A Oliveira da Cera, que está aqui à minha frente, são garrafas de Oliveira da Cera, cujo este azeite, este azeite Oliveira da Cera, é um mimo. Para quem já aprovou, pode confirmar as minhas declarações. E com essas duas promoções que temos aqui, vamos ter um prato, não podia faltar, que é o risoto de camarão. Ok, então mesmo. O risoto de camarão, temos aqui 500 gramas de camarão, cisa limpo, já está limpo esse camarão. Temos também três dentes de alho, vamos ter aqui uma pimenta, pimenta verde. Vamos também ter essa cebolinha verde, os coentros e tomate, a quantidade que basta, uma cebola. E temos também este tomate, também que está aqui, que nós vamos usar. E o primeiro passo que nós vamos ter aqui é apenas temperar este camarão com limão e sal apenas. E vamos reservar neste recipiente aqui, temperado com sal e limão apenas por um período de 10 minutos. E a seguir, enquanto nós aguardamos, vamos nesta panela aqui, ou um pouco maior, podia ser uma frigideira, você pode usar uma frigideira aí em casa, assim como uma panela, que uma quantidade que vai levar aqui mais ou menos 4 chávenas de arroz. Aproximadamente 1 quilo, acho que não chega a 1 quilo. E nós vamos fritar este arroz aqui, podia ser uma frigideira ou numa panela, nós vamos fritar aqui numa panela com azeite, olivera de serra e um pouco de cebola. E vamos fritando, fritando este arroz. Nem imagino, para quem está percebendo o que é fritar o arroz, vamos fritar aqui mesmo, ao vivo, daqui a pouco. Eu disse que o arroz cigala é este aqui, ia fritando o arroz. O que é que quer dizer fritando o arroz? Já lourando o arroz, tornar o arroz mais duro, mais facilitador para você que está confeccionado. O arroz é assim mesmo, azeite, apenas, depois de lavado, colocado aqui, depois de lavado o arroz, coloca aqui e vai fritando, já está loirado. Então, com água quente que você tiver já aqui na cozinha, ponha neste arroz, numa panela, onde você estiver a utilizar, mais ou menos, tem que subir, acima do arroz, cerca de 2 centímetros do arroz. Cerca de 2 centímetros do arroz. Eu não sei se a câmera consegue captar daí, se não consegue, apenas ouça aquilo que eu digo e acredite em mim. Então, mexe um pouco, mexe um pouco o nosso camarão que passei daqui, antes coloquei o azeite, lourado, o alho que eu piquei aqui anteriormente e coloquei este camarão sem suco. Sem suco, confirma comigo, porque o suco que estava aqui, temperou, está aqui, está aqui o suco, eu não coloquei aqui, apenas este suco que já está aparecendo é do próprio camarão. Então, o suco está aqui, isolado. O que nós temos que fazer agora? Vamos tentar acrescentar o tomate ao cubo, sem semente, que é este, sem semente, está aqui, sem semente, cortado ao cubo, pimentos verdes também cortados ao cubo, também sem semente. E temos também o mogo verde, chamamos-se de mogo verde porque tem aqui os coentos picados. Temos também a cebola rama verde, que é esta aqui, vamos colocar também nesta panela e este vai, então, o nosso risoto de camarão. Aqui vamos mexendo um pouco e vamos tapar. Não esquece sempre, tenho que colocar aqui um bocadinho de sal, mas não muito, porque aqui já tem um cubo, um cubo de caldo, que já tem sal, então. Está aqui, deixemos aqui. E volta, então, aqui no arroz para ver se está a se ver lentamente. Confirma, está a se ver lentamente. Depois de eu cozer este arroz, vamos desligar o fogo e vamos destapar, para que ele não continue a cozer mais, para o próximo processo, que é o último, já apresentar ao servir. TROPE GALIA TROPE GALIA TROPE GALIA TROPE GALIA Obrigado.